A CIDADE NO BRASIL Quando eu entrei aqui nessa fábrica, aqui eram 5 mil pessoas, 5 mil operários. Hoje eu trabalho na guarita da escola, no portão, como vigia. A CIDADE NO BRASIL 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 o Instituto Superior de Tecnologia, tem o Cefetec, que é o colégio técnico, aí tem o Brinquedo Otec, que as pessoas podem vir aqui conhecer, tem a Feira de Ciências e tem o Balé, que é a parte mais legal daqui. Nós temos o Baby Class, balé inicial, um, dois e três, depois a gente vem com os aperfeiçoamentos, também um, dois e três, e chegamos até a Companhia Municipal de Balé. Além disso, a gente tem o balé que atende o pessoal da terceira idade. Nós temos uma bailarina de 78 anos, então é bem legal. E a gente conseguiu, através do projeto, também melhorar muito a autoestima dessas crianças. Tem ali, frequentando no mesmo horário, na mesma sala, a filha do prefeito e a filha da faxineira. Os alunos daqui eram obrigados a sair para fora e estudar em Nova Iguaçu, Paulo de Fontenho e as cidades próximas daqui. E assim não, eles ficam aqui. Tenho 17 anos, moro aqui em Paracambi, desde que eu nasci. Aqui é muito bom. Estava saindo aquelas seleções de música clássica na TV, fazendo propaganda, e elas pedindo de aniversário, de Natal, e os pais achando aquilo meio esquisito, né? Igual a criança no mercado pedindo para comprar berinjela, porque não é o que a gente costuma ver hoje nos jovens, né? O que a gente costuma ver hoje nos jovens, né? O que a gente costuma ver hoje nos jovens, né? Amém.